As francas fazem um espetáculo perto da costa. De repente, tira a nadadeira dorsal ou então dá um spray com o esborrifo aquele, né? E aí tu fica assim, extasiado. A viagem da Antártica, onde se alimentam até o litoral brasileiro, dura cerca de 40 dias. São pelo menos 3 mil quilômetros. Apenas em Santa Catarina, mais de 50 baleias francas já foram avistadas nesta temporada. Um indicativo de que até o fim do período de reprodução, em novembro, o litoral brasileiro possa receber mais dessas visitantes do que no ano passado, quando foram 120. As calosidades da cabeça das baleias são como impressões digitais e permitem que elas sejam identificadas. Esta foi batizada de Mariscal. Já é o quarto filhote que ganha nas praias do sul do Brasil. Ela faz parte de um programa de adoção de baleias desenvolvido pelo Instituto Austrális. É um programa que a gente criou para as pessoas que sempre quiseram ajudar o nosso trabalho, fazer parte, contribuir mesmo à distância, poderem efetivamente auxiliar, pelo menos fazendo a adoção de uma baleia.